Alô? Alô, bom dia. Se o dia for bom, eu te digo, meu irmão. Senhor, meu nome é Renan e eu vou dar procedimento ao seu atendimento, ok? Pra isso, eu preciso que o senhor confirme alguns dados. O seu CPF. Tem que formar CPF mesmo, moço? 11 dígitos, senhor. Edvaldo. Vá, 319. 27. O nome do senhor completo? Ô, moço, pelo meu CPF o senhor já vê aí meu nome completo, rapaz, que... Calma, senhor Edvaldo. Eu tô aqui pra orientar o senhor. Edvaldo Oliveira da Costa. O senhor pode confirmar o seu endereço, por favor, senhor Edvaldo? Também endereço? Não tem tudo aí pelo MRG? O senhor já não pega isso? Que burrice! É procedimento da empresa, senhor. Rua dos 3X, 47, Situaçu. Pra poder desse segmento, o senhor pode informar os 3 últimos números do seu cartão? Rapaz, você não tá entendendo nada, não, é? A gente tá aqui há 40 minutos falando, eu te passando meus dados, você ainda quer o número do cartão? Eu tô passando porque o meu cartão foi roubado, meus documentos foram roubados. É procedimento. Como é que você quer que eu dê o número do cartão se o cartão foi roubado? Senhor, calma. Calma, senhor. Calma o quê, rapaz? Resolva meu problema agora. Você recebe pra isso. Eu também sou ser humano que tá aqui do outro lado. Eu pago o seu salário pra isso. Pai. Seu incompetente. Pai, calma, pai. Pai, sou eu. Quem meu filho quer, rapaz? Meus filhos são todos universitários, rapaz. Pai, pai, eu sou seu filho. Filho? O senhor lembra do trabalho que eu arrumei pra poder pagar a faculdade? É você? É com esse trabalho aqui que eu pago, que eu ajudo o senhor a quitar a faculdade, pai. Desculpa, filho. Desculpa. O seu pai tá estressado. É, pai, mas tenho um pouco de paciência. Perdão. Te amo, viu, filho? Te amo tanto. Tenho muito orgulho de você. Tá, eu também te amo. E olha, quando chegar a noite nós vamos ter uma conversa, certo? Tchau, tchau, tchau.